Música 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 Bora Conradar mais uma Música Ae, quem quer bater é boa, grita o quê? Ae, ae. E aí, DJ, amigo. DJ, rapaz, é. Esse vídeo é fabuloso. Esse é maldade. Vem, gente, rapaz, pra cima. Oh, 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 oh. Então pra CEM dider, Poké e se não a gente услe Gaste e onde você tá. E pra querer CEM dider, Poké e se não a gente услe Gaste eo e 뽑cando o que? Vem, yes Mode. Se me bater, couro bem bem. Se me bater, me bater, dois e o número. Cante, você se sente vivo na cultura? Me sinto, por isso eu tô mantendo a escritura Você não entendeu na esperança Claro, me sinto vivo do meu lado Eu tô acompanhando a criança Mas a escritura quer dizer que é decorada? Não, Melazinho, eu faço só de improvisada Você não entendeu, agora faço o reto com a menor escritura O que eu faço na pista e deixo pra história Mas deixa pra história, mas qual que é o seu negado? Fazer rap na vida vai matar de improvisado Você não entendeu, agora faço o reto que é Você se controla, ela pergunta quem é o canto e o pistário é rei Mas o sensei, um dia foi delim Ainda você não entendeu que a vida que é assim Você não entendeu, agora eu não sou mais o doador Porque eu cheguei na vida, teve que subir a professora Me explica, o que tu faz pra mudar tua vida? Eu vou honrando a rima em cima da batida Eu vou colocando sempre minha cabeça em vida E mostrando o pistário até no peito sem saída Mas por que tua sobrancelha tá brigando? Por que não sei o que é isso, tá perguntando Você não tá entendendo o desfalque? Eu sou o Rock Lee, se prepara que vai tocar o Ink Park Se é Rock Lee, mas seu boot tá pesando? O seu cara não tá botando o boot Porque pesado é igual o Mamute Mas você não fala nada, tu aperta a tecla boot Se é Mamute, mas você pensa no Cid? Mano, eu penso que rima a grid Eu penso te bater em dumbi que apolo o grid Sem nada, tá o intelecto com a roupa do meu cabide Por isso que eu te guardo, mas tu não vai passar de imagem Eu sigo na drone, mas por isso que eu vou ligeiro Eu me cuido, eu sou Mamute Tá entendendo porque eu curto o circuito? Então tipo, lá no CPV, não vai dar por ser Dessa pegada que eu venho esclarecer Essa é a hora e agora você tá mostrando Eu não derrime nenhum ao solo que cê tá pisando Se é Mamute, cê não entendeu na base Na era do geom, eu tô fumando o ós e o dente de sábado Cê não entendeu, minha voz é caô, não se atrapalha O Mamute não vê no navio que nós é pirata Cê não entendeu, mas com a correta não atrapalha Se é Mamute, cê não zela mais do que me acha pegada Eu tô na pista, cê não entendeu que é sem ser Mamute na vida, te fudeu porque eu sou o rei Você é o rei, mas você é o Neutertal Eu vou te mostrando o que é cultura integral Cê é um cabeça de vaga e não ganha nem com milagre Você é um dente de sábio, bombeirinha e imortal Cê é imortal, a rima não forrói Eu sou Deadpool, imortal e anti-herói Cê não entendeu, minha voz é rima agora na CPV Cê é um cabeça de vaga e dentro de uma pageia Mano, tipo uma baleia, pule seu batalho Deadpool contra a cultura, porque é feio pra caro Então é desse jeito, que leva o fizer De máscara, cê é Deadpool, de máscara, eu sou o remissério Você é o remissério, papo reto me incomoda Você é o remissério, história misteriosa Eu dei uma embolada, ela sim que é a conduta Eu sou desfuso e roubo sangue pela minha cultura Não é inferior, nesse é o que deram Eu sou o salsicha, eu faz duro na gamaque, na mistério E não tá entendendo agora, vamos lá, de vaca Os monstros são antes de cair sua marca Eu sou o salsicha, que é assim Eu tenho meu churro, abritivo e ele mostra de por mim Sempre pegam ela pra proteger, quando eu estiver lá no topo Vou perguntar, salsicha, cadê você? Vamos lá, né? Desse jeito, o rap é o seu pique, sério Aí, jurados que decidem, vocês agarram Jurados em 3, 2, 1 Sem flow para a próxima fase Mas aí, família, eu te amo 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 Obrigado.